No Microsoft Word 2010, para exibir a caixa de diálogo fonte, deve-se pressionar juntas as teclas letra A, CTRL mais D, letra B, CTRL mais B, letra C, CTRL mais U, letra D, CTRL mais T e a letra E, CTRL mais G. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta para exibir a caixa de diálogo fonte? Vamos acompanhar aqui dentro do Word. Observa, quando a gente está usando o Word, nós podemos num dado momento digitar um texto, é claro. E ali, imagina que agora eu queria alterar as formatações de fonte desse texto. Tem várias maneiras para alterar a formatação de fonte. Eu posso selecionar o texto, clicar na guia página inicial e aqui nós temos o grupo fonte com várias formatações, como negrito, itálico, sublinhado, entre outras. Mas para exibir a caixa de diálogo de formatação de fonte, nós podemos clicar nesse ícone que aparece no canto inferior à direita da seleção. Observa, quando eu clicar nesse ícone que aparece no canto inferior à direita do grupo fonte, aparece a caixa de diálogo de formatação de fonte. E observa que o próprio Word diz qual é a tecla de atalho. Está ali escrito, ó, fonte, CTRL mais D, mostrar a caixa de diálogo fonte. Então, se eu pressionar CTRL mais D aqui no meu computador, que foi o que eu fiz, apareceu a caixa de diálogo de formatação de fonte. Sendo assim, a resposta correta é a letra A de América, CTRL mais D. Não é a letra B, porque, observa, CTRL B que está aqui, pessoal, serve para salvar o documento. Lá no Word, se vocês observarem aqui, ó, o CTRL B é para salvar o documento. Salvar, tem que cuidar aí essa historinha, né? Temos aqui também o CTRL U, que é para substituir. Observa comigo aqui, eu vou ativar o Word. Lá nós temos o comando substituir, que é a tecla de atalho CTRL mais U1. Depois ali aparece CTRL T, CTRL T é para selecionar tudo. Vamos fazer isso aí no Word. Acompanha comigo aqui, ó. Vou pressionar CTRL T, selecionou tudo. Está descrito aqui mesmo no selecionar, tem a opção selecionar tudo. E aí ele descreve como sendo a tecla de atalho CTRL T. E a questão também indica CTRL G. CTRL G é a tecla de atalho de alinhamento, porque existe o alinhamento à esquerda, que é CTRL Q. Temos o alinhamento centralizar, que é CTRL E. Temos o alinhamento à direita, que é CTRL G, que é o que a questão mostrou ali. E temos o justificar, que é CTRL J. Então aqui a resposta era CTRL D mesmo, não eram as outras alternativas. Valeu, pessoal. Mais uma coisa. E aí